Quem diria que em 2021 a gente teria dentro do governo Bolsonaro personalidades defendendo a supremacia branca? Para quem não sabe de quem eu estou falando, eu estou falando do Felipe G. Martins, que é um dos assessores especiais do Bolsonaro para relações internacionais junto com o Ernesto Araújo, por exemplo. Ele que é chamado, inclusive, lá no Gabinete do Ódio, de Felipe Soroka Benon, justamente porque ele ajuda a difundir essas mentiras aqui no Brasil, dentro das fake news que vocês conhecem, vocês que recebem no WhatsApp as fake news. Esse indivíduo que acha que é um supremacista branco, na cabeça do supremacista branco, ele só passa de um mestiço, como acontecia, por exemplo, na época que os europeus colonizaram o nosso continente. Bora para o vídeo falar um pouco mais sobre isso, porque não é a primeira vez que grupos atrelados ao bolsonarismo ou o próprio Bolsonaro são reconhecidos como grupos próximos aos neonazistas e aos supremacistas brancos. Bora para o vídeo. Pois bem, meus amigos, lá em 2018 vocês ficaram chocados, acredito, quando um dos ex-líderes da Kuklus Klan disse que o Bolsonaro se assemelhava muito com um deles, reconhecendo, inclusive, que o presidente Jair Messias Bolsonaro se enquadraria perfeitamente com os supremacistas brancos americanos, inclusive, dentre eles, os membros da KKK, né, Kuklus Klan. Nesse momento a gente vê no Brasil o Felipe G. Martins, que apesar de alegar que estava ajeitando o paletó e se ajeita o paletó assim e não fazendo o símbolo que ele fez, ele alega que aquilo ali não tem nada a ver, que interpretaram errado. Lá em 2017, se não me engano, saiu em vários portais aí por ONGs informações de que o símbolo do OK tinha sido ressignificado. Grupos supremacistas brancos estavam utilizando esse símbolo para fazer alusão à letra W e à letra P, para enaltecer o suposto White Power. O que a gente está vendo nesse momento no Brasil, gente, é literalmente a prática neonazista dentro do governo Jair Messias Bolsonaro. O símbolo que o Felipe G. Martins fez, que é algo similar a isso aqui, né, que simbolizaria aqui o W e o P, seria o símbolo do White Power. Inclusive, apoiadores do presidente Bolsonaro foram tirar fotos com o presidente Bolsonaro essa semana agora na porta do Palácio do Planalto, reproduzindo o mesmo símbolo. O Bolsonaro percebeu e preferiu pedir para não fazer aquilo, para não associar a imagem dele a esse tipo de coisa. O problema é que quando você tem um presidente que apoia ditaduras, que utiliza um lema nazista, o Brasil acima de tudo, é um lema inspirado no lema da Alemanha acima de tudo, do Adolf Hitler, por exemplo, que tem inclusive um ex-secretário de Cultura, que faz um discurso inspirado no Goebbels, o ministro da comunicação e da propaganda do Hitler, por exemplo, ele já disse para que veio. O problema é que o Felipe G. Martins, como todo bom burro bolsonarista, imaginou que ninguém perceberia que lá na ajeitadinha da camisa dele ele estava fazendo um símbolo categórico assim, e depois ele pegou e ajeitou o colarinho, as lapelas aqui, do blazer do terno dele. Não é a primeira vez que ele faz esse tipo de alusão, tá? Ele já fez no ano passado, quando o Steve Bannon foi preso, ele fez uma alusão também a uma frase que um grupo de neonazistas chamado Combate 18 utilizou, tá? Inclusive, eu posso até trazer a tradução para vocês aqui do que é que ele postou especificamente no dia da prisão do Steve Bannon. Ele postou o seguinte, é, Odeem dum metuan, que seria, no caso, uma frase, como eu já disse, atribuída ao grupo neonazista Combate 18, que em tradução literal significaria o seguinte, que odeiem desde que tema. E isso mostra, evidentemente, a aproximação que o Felipe G. Martins tem com grupos de supremacistas brancos. O nosso país, inclusive, reconhece como crime qualquer tipo de alusão a símbolos que remetam ao nazismo e a outras indumentárias que remetem ao pensamento ou à simbologia neonazista. O que eu acho mais grave de tudo isso é que, não sei se o Felipe G. Martins acha que ele é um supremacista branco, porque ele tem um tom de pele um pouco mais claro, ou se o rapaz que foi lá tirar foto com o Bolsonaro também fazendo o símbolo do White Power também seria ali uma pessoa que apoiaria o supremacismo branco, por ser um pouquinho mais claro. Eu queria lembrar para vocês, meus amigos, que para os arianos nazistas ou neonazistas, vocês só são mestiços, vocês não são puros. Eu só queria lembrar vocês quais títulos os europeus davam para os europeus nascidos na colônia ou nas colônias da América e para os europeus puros. Os europeus puros que vinham da Europa, que tinham nascido da Europa, eram chamados de chapetone. Os europeus mestiços, que eram filhos, por exemplo, de nativos ou que nasciam nas colônias, eram chamados de crioulos. Então, senhor Felipe G. Martins, não é porque o seu tom de pele é um pouco mais claro que o da maioria da população brasileira que você é um supremacista branco? Não, meu amigo. Faça esse teste lá, por exemplo, quando você for visitar os Estados Unidos e faça esse tipo de símbolo lá, sem a máscarazinha, mostre seu rosto lá para você ser coberto de porrada pelos seus pares. Nesse momento da pandemia da Covid-19, esse tipo de situação que o Felipe G. Martins expõe é algo que deixa evidente e claro para que é que o governo Bolsonaro veio e qual que é o objetivo que ele tem de cumprir. O senador Randolfe Rodrigues, percebendo a simbologia trazida ali pelo Felipe G. Martins, exigiu que o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, retirasse o Felipe G. Martins da sala e que o conduzisse junto com a polícia do parlamento, a polícia legislativa. E já se sabe, inclusive aqui, que o Congresso abriu investigação interna para poder investigar esse cara. Gente, o que eu acho mais absurdo é como alguns brasileiros têm essa síndrome do vira-lata. O cara é um mestiço, ele não é um ariano puro ou um branco puro, como ele imagina, e está fazendo alusão ao supremacismo branco. Aqui em Aracaju, inclusive, eu fiz uma denúncia recentemente, porque tem um rapaz também, que só porque tem um tom de pele um pouco mais claro que as pessoas, raspou a cabeça, fez a cruz de ferro no pescoço e é supremacista branco, apoia o nazismo. Aí eu pergunto para vocês, a gente que dá aula em escola, né? Eu dei aula em escola até o meu do ano passado. Somos nós que estamos doutrinando essas crianças, esses adolescentes, essa nova geração que acha que ser supremacista branco é fazer símbolos com a mão, tatuagem no pescoço? Vocês acham que, se vocês forem lá nesses movimentos que são antissemitas, que são racistas e segregatórios, vocês acham que eles vão falar para vocês, vem cá, irmão, me abraça, irmão pardo, me abraça aqui, irmão mestiço. Vocês acham que eles vão enxergar vocês assim mesmo? Vocês nunca estudaram um pouquinho de história para saber o que aconteceu nos Estados Unidos, na Europa, durante a ascensão do nazismo na Europa e do fascismo, durante a ascensão dos movimentos supremacistas brancos nos Estados Unidos também, especialmente na região um pouco mais ao sul? Vocês não estudaram isso realmente? Olha a falta que o ensino de história faz às vezes para alguns indivíduos que acham que a escola está lá para doutrinar. Inclusive, vou gravar um vídeo que deve sair amanhã ou depois sobre o homeschooling, que voltou à pauta do governo Bolsonaro em um momento grave da pandemia, que a gente deveria estar discutindo outras coisas, vamos discutir de novo o homeschooling. E detalhe, os pais que exigem o homeschooling estão protestando para que as escolas voltem a funcionar. É só no Brasil que acontece isso, meu amigo. É só no Brasil. Ao Felipe G. Martins, eu não vou dar o espaço para ele aqui, vocês conhecem as simbologias que eles fizeram, eu não vou entrar em detalhes aqui sobre as simbologias e também a origem de tudo para não disparar gatilhos em outras pessoas aqui e acabem indo buscar saber mais coisas e tudo mais. Mas está aqui. E eu espero que esse canalha, um mestiço para quem é supremacista branco, ele não é um supremacista branco, tá? Seu Felipe G. Martins, eu espero que você apodreça na cadeia, porque é lugar de pessoas do seu tipo. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixa like e se puder colaborar com o nosso trabalho, ele já sabe como é que faz. Compartilha, curta, se inscreva, colabore aqui sonando um membro se puder e como eu sempre digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia e oficina para Bolsonaro.